Ela vai cantar, quando eu pedir Fazer um par, se distrair Ela vai viver, sem controlar O que pensar vai acontecer Eu tenho um motivo pra me aborrecer A vida que escolheram pra ela Enquanto a revolada toma o seu lugar O ninho aquece Ela vai crescer, sem esperar Vai entender, sem saber porquê Ela vai parar, de subestimar Vai responder, a quem diz não vá Me chama, que eu canto Sempre, sempre Me chama, que eu perco o tom Me chama, que eu quero Ela vai sofrer, desesperar Vai rejeitar, envelhecer Quando ela subir, e do palco olhar Que lá do chão, ninguém me vê Me chama, que eu canto Sempre, sempre Me chama, que eu perco o tom Me chama, que eu canto Sempre, sempre Me chama, que eu perco o tom